A Polícia Ambiental de Presidente Prudente divulgou um balanço das ocorrências atendidas neste ano. Foi inaugurada também a sede do órgão. Acompanhe. O projeto Colli estava entre os policiais que receberam uma medalha em homenagem ao trabalho desenvolvido que tem o objetivo de preservar os recursos naturais. Não é um trabalho fácil, muita dedicação, muito empenho. Você sai de manhã, volta à noite, é batalhador. Mas eu mesmo assim me sinto muito honrado. São cerca de 30 anos na corporação, sendo 28 deles como policial ambiental. O oficial lembra que são muitas histórias. Algumas marcaram a carreira dele, que vai se aposentar em breve. É uma ocorrência bacana, mas de muita dó. Nós pegamos um caçador e ele tinha três filhos, levamos para a delegacia. Ele não tinha condições mais de ter o que comer. Apresentamos a ocorrência na delegacia. O delegado ficou sensibilizado com ele e acabou liberando ele. A arma ficou prendida, mas acabou liberando ele. Essa foi uma ocorrência que sensibilizou muita gente. Outras autoridades também estiveram no evento de inauguração da nova sede da Polícia Ambiental de Presidente Prudente, que atende 53 cidades. Essa era uma reivindicação antiga dos policiais. Uma estrutura que facilite a capacitação do policial militar, com estande de tiro, lago para treinamento, que possa exercer uma proteção melhor a toda a sociedade e ficar disponível para um tratamento adequado à população. Vocês estavam numa estrutura já antiga, de madeira, né? Uma estrutura antiga, de madeira, né? Da década de 60, 70. E essa estrutura não atende mais os anseios sociais também. Tanto os anseios sociais como as necessidades estruturais hoje da instituição. No primeiro semestre deste ano, cerca de 1.250 denúncias foram atendidas na região oeste paulista. Das ocorrências que mais chamaram a atenção, estão as de resgate e de maus tratos a animais silvestres e domésticos. O caso mais recente envolveu quatro estudantes dos cursos de zootecnia e medicina veterinária de uma universidade do município que são suspeitos de ter castrado um cão em uma casa sem nenhuma estrutura para esse tipo de procedimento. Eles foram expulsos da instituição e estão respondendo pelo crime de maus tratos. Logicamente condizente com a legislação hoje vigente no país, que aumentou a proteção para cães e gatos, dando uma pena de dois a cinco anos. Mas todos os animais, a lei de crimes ambientais, determina essa proteção. E ela deve ser exercida pelos órgãos que são relacionados. E a polícia ambiental está composta dentro desses órgãos. Parabéns aí a todos os policiais pelo trabalho que continuem com esse empenho. E a polícia ambiental está composta dentro dos órgãos. E a polícia ambiental está composta dentro dos órgãos. E a polícia ambiental está composta dentro dos órgãos. E a polícia ambiental está composta dentro dos órgãos.